Bem galera, eu vou tomar aqui um chazinho de carro do santo. Eu vou falar pra vocês aqui que esse chá é muito, mas muito bom mesmo pra quem tá resfriado. Pra quem precisa aí, né, se cuidar e imunizar mais o corpo. O santo, pra quem não sabe, é uma plantinha, ela é uma plantinha medicinal, né, porque ela serve pra vários tipos de doenças, né, tipo assim, pra curar mesmo. Ela cura aí pra quem tá resfriado, pra quem tá gripado. É muito gostoso, gente. É natural. Bem galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz o chá de carro do santo, né. A gente tem muitos carro do santo aqui no nosso quintal. E o carro do santo, gente, ele é uma plantinha, né, espinhosa, né, ele tem esses espinhos assim. Por toda a folha dele, o carro do santo é muito, mas muito bom. É uma planta medicinal, né, ele tem muitos benefícios pra nossa saúde. E principalmente nesse período aí que o pessoal se encontra muito resfriado, né. Se você tomar o chá do carro do santo, porque ele serve muito pra quem tá gripado, pra quem tá resfriado. Ela também é uma planta digestiva, né. A gente sabe os benefícios que as plantas naturais têm no nosso organismo, porque não causa efeitos colaterais. Claro que se tomado muito, né, possa ser que você tenha alguma reação, alguma coisa. Mas se você tomar na medida certa, na dose certa, o carro do santo vai ser muito bom. Principalmente nesse período também, galera, de pandemia, aí do coronavírus. As pessoas ficam resfriadas. Então pra combater também é muito bom. Você aderir para o chá de carro do santo aí vai eliminar, né, totalmente a sua gripe, seu resfriado aí. Eu vou estar dizendo a vocês como é que prepara o chá de carro do santo. E eu depois, eu vou mostrar pra vocês, galera, que aqui no nosso quintal a gente tem muito, mas muito, muito mesmo pezinhos de carro do santo. Vou estar mostrando pra vocês logo mais que a gente explicar aqui como é que faz o chá de carro do santo. Eu coloquei aqui aproximadamente, eu ranquei aqui, é, sabe aqueles, pra poder ter uma boa qualidade o seu chá, você pode arrancar, quanto mais novinho o carro do santo for, melhor. Porque, e você tem que arrancar também com a raiz, galera, ó. Essa daqui tá com a raiz. Tá vendo aí? Você pode arrancar no pezinho mesmo. Você lava bem, né, a folhinha. Claro que se você não souber arrancar essa folhinha, não ter uma habilidade pra arrancar essa folhinha, é melhor você botar na mão uma luva pra poder você não ser furado. Porque essa planta aqui, ela é toda espinhosa, tá? Aí a gente coloca, eu ranquei aqui aproximadamente uns cinco pezinhos, ó. Cinco pezinhos de carro do santo. E coloquei aqui dentro da água. Eu lavei primeiro e coloquei dentro de uma vasilha, assim, pra poder fazer o chá. Você coloca aproximadamente dois copos. Eu coloquei, eu coloquei dois copos, é, do grande, daqueles, de copo americano. Olha aí, ó, o nível da água. Coloquei metade aqui numa panelinha pequena. E vou colocar no fogo pra ferver, gente, tá? Essa fervura, você desliga o fogo, tampa e deixa lá, é, né? Mas ele é um chá muito bom. Depois de feito, vocês vão ver. Eu vou mostrar como é que vai ficar a coloração dele também. Pra vocês verem como é que o, como é o ponto final. Pra o chá estar todo pronto pra você consumir, tá certo? Pronto, eu coloquei no fogo aqui, né? O fogo já está ligado. Olha aí. E quando ele ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a coloração do nosso chá de carro do santo, tá certo? Bem, galera, começando por aqui, né? Eu tenho aqui alguns pezinhos, né? Já tá nascendo aqui, ó. Tá vendo? O pé de carro do santo aqui, ó. Tá vendo? E a gente arranca bem no olhinho mesmo, né? Aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é pé de carro do santo. Tá vendo, ó? Novinho. Você arranca pela raiz mesmo, assim, ó. E você pega depois. Ó o tanto aqui, ó. Ó mais aqui. 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 Tudo aqui é carro do santo. Ó. Esses ali, ó. É tudo grande. Eu tô deixando crescer bem mesmo. Ó que lindo, ó. E é uma planta bonita, gente, ó. É uma planta bem linda, 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 linda. Então, vale a pena você fazer o chá pra quem tá resfriado, pra quem tá aí com gripe. Olha aí, ó. Tá vendo? Muitos pezinhos. Ele é muito bom. Ele também serve pro sistema digestivo. Você que tá com... É, e você que tá com má digestão aí, é muito bom mesmo esse chá. Você prepara aí, ó. E vai ficar ótimo. Tá certo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Mais carro do santo. Aqui tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Ó. Tá vendo? E são bonitos eles, ó. Eu tenho uma plantaçãozinha aqui muito boa. Aqui é também... É uma planta. Ó o meu pé de mamão aí, como tá ficando bonito. Mas, gente, o importante que eu vim fazer e mostrar pra vocês é que aqui tem vários pezinhos de carro do santo. Olha ali mais também. Então, é isso, né? Depois que o chá ficar pronto, eu mostro pra vocês a coloração. Olha aí, galera. Já levantou fervura. Aqui é rapidinho pra levantar fervura, ó. Tá vendo? A folhinha como fica. Ela murcha todinha. E a coloração da água fica um pouco amarelada, né? Aí agora você desliga e tampa e deixa esfriar. Tá certo? Depois só é colocar no copo. E fazer o consumo do chá. Tá bom? Bem, gente. Olha, aí... Essa daqui... Olha aqui. Só é colocar agora num copo. Né? Já está... Já está bem frio. E a coloração fica mais ou menos assim. Porque eu fiz fraco, gente. Não pode fazer muito forte. E agora só é você tomar o chá de carro do santo. Que eu tenho certeza que você vai melhorar. Então, é isso. Fica a dica pra vocês aí. Quem tem carro do santo, pode fazer o chá. Pode tomar. Porque você vai melhorar a sua gripe. Seu resfriado. Vai deixar o seu sistema... É... O seu corpo muito mais imunizado. Tá certo? Obrigado aí. Valeu por essa dica. Quem gostou, repassa esse vídeo pra muita gente. Mas muita gente mesmo. E eu volto com mais dicas no canal. Com mais novidades no canal. Toda semana tem vídeo novo pra você aqui. Tá legal? Obrigado. Compartilha esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E até mais. Olha, galera. Até as crianças podem tomar o chá de carro do santo. Olha aí, ó. Michel tomando o chá de carro do santo. Tá vendo? Muito gostoso. É? É o chá de carro do santo. É. Pode tomar ou não? Não. Aí, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.